Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Rocket League aqui no canal galera Estamos mais uma vez aí com o Lucas e com o Richard, manda um salve aí galera E aí galera, tudo bem com vocês? Salve caralhudos Salve caralhudos Como você sabe que eles são caralho dos recheios? É, como que você sabe? Uma dúvida assim, sabe? Galera, hoje a gente vai jogar um competitivo, beleza? Eu espero que a gente não perca de muito e assim que a partida começar a gente volta, beleza? Aí galera vai começar aqui, filho da puta! Tô zoando Aí galera, vai começar o vídeo aqui, ó O vídeo não, a partida, vai! Tô na zaga Tô na zaga Eu falei que eu tava na zaga primeiro Vou fazer gol, vou fazer gol! Vou fazer gol! Vou fazer gol! É gol! Gol leiro! Vai, tem que ter alguém na área! Eu tô na zaga aqui! Nossa, tá na zaga zoando isso aqui, velho! Eu estou sem turbo, hein galera! Preciso de apoio aéreo! Porra, Richa! Você tá fazendo o quê? Ah, meu Deus! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Ah, que isso! Apertei antes! Ah, errei! Apertei antes, esse controle, cara. Esse controle... Cruzei. Cruzei. Volta pra lá. Nossa, o cara é bom, hein? Não, esses caras não são bons, dá pra ver. São bons sim. Não são, velho. Olha aí, rapaz. Eles não são bons, não, rapaz. Aqui é o RD que tá falando. Respeita, rapaz. Respeita. É que eu tenho que ir pra ir. Nossa. Ô, Richard, respeita, cara. Respeita. Como assim, cara? Nunca te faltei respeito. Tô muito respeitador. Tô um garoto que respeita. Bora fazer mais poucos. Tô mais respeitado aí. Ô, Richard, você tá na zaga, Richard. Ah, pelo amor de Deus. Pode ser mais poucos. Mas era, não carrega o Richard aí, não. Aí, ó. Não, se a gente tomar uma guia, culpa sua. Você era pra... Tu tá na zaga e tu me bateu. Vai. Eita, pega. Não, pega não. Tira, 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 tira. Oh, Deus. Oh, perra. Ai. Ah, seu cara... Tava indo certinho, velho. Tava indo certinho. O cara falta em mim, covarde. Cadê o juiz pra pintar essa pauta aí? Vamos levar essa bola pra lá, tia. Vai, Luca. Tira pra lá. Toma. Vai, toma. Matrão. A noite toda. O juiz tá com assistência, cara. Como assim? É que a bola pegou dele. Diz ele... Eu não ia fazer esse gol, rapaz. Ah, o cara até quitou lá, ó. Abandonou. Já quitaram? Ah, e ficou fácil demais. Deixa eu fazer um gol. Eu tô com medo. Eu queria fazer um gol. Golzinho. Nossa, um raro. Nossa. Nossa. Assim você... Vai pro gol. Vai pro gol. Seu Riffen. Boa, Riffen. Ai, ai, seu T-Pack. Que isso? Agora eu fiquei... Agora eu fiquei mesmo deprimido. Eu sou o último. Nosso time. Mas a diferença de pontos não é muito grande, meu cara, amigo Jack. Ah, obrigado, Rose. Cruze em teu cu, Jack. Sai, capoei tudo. Vai daqui, rapaz. Tá pensando aqui. Achei que o Lucas deve mandar aquele cruzamento filé aqui. Porra, Lucas. Isso. Não vai nem pegar o tubo aí, ó. Caraca, velho. Nós três. Tá dando lag, cara. Ah, lag pra você. Você não tava mandando, ele dá lag. Tá dando lag. Tira. Aí, pá. Eu passei direto. Meu Deus do céu. Eu passei direto da puta do lag. Cara, mas o gol. Cara... É um chute. Olha. Aí o Lucas... O gol foi do Lucas, cara. O gol foi do Lucas. Dá pra fazer um gol, né? Entendeu? Lixo. O que é o bicho aí? Não tem gol. Eita, pega. Tá dando lag. Ah, lag pra tu. Ah, acabou. Caraca, tem dois, cara. Aqui não tá ganhando. Tá saindo doido. Cruza. Cruza na área. Cruza na área. Que golaço, velho. Que golaço. Tá louco. Olha. Olha que... Delícia, cara. Primeiro eu fui lá, defendi. O que foi isso aí, não, hein? O quê? Sua voz tá cortando. Eu não te entendi. Repete pra mim? Ah, piroca. Escreve aí no chat aí, ó. Seu lixo. Cruzamento, Lucas. Ó. Vai, tu. Mandou lá no Maracanã. Vai. Vai, Robert. Vai aonde, rapaz? Me respeita. Vai ali, Robert. Porra. Vai. Toma. Toma. Que nada. Ó, isso aí não faz assistência sua, não, Richard. Desiste. Não foi porque o cara botou a mão, ó. Não, porque o Lucas me deu assistência, rapaz. O cara botou a mão. Ele botou a mão. Caralho, quatro pontos, Robert. Tá jogando muito, cara. Fica aí, Richard. Fica aí. Vou te dar uma pirocada nesse tolbo aí. Sai dessa, nada ver, mal. Sai. Sai, Lucas. Ai, ai. Ai, ai. Ó, 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 ó. Aqui tem goleiro, rapaz. Primeiro que ele virou a bola. Deu muito lindo mesmo, hein. Defendeu muito agora. Ó o cruzamento aí na área, ó. Ah, guiado. Cavalicundo. Ai, cheia da puta. Que sujo, cara. Ai, ele me explodiu de novo também. Tá valendo. Você queria pegar alguma coisa aqui, Lucas? Até que eu tentei, tá ligado? Mas não deu muito certo. Nossa. Ai, eu peguei. Nossa. Olha, olha o meu chute e o chute do Richard, de Lucas. Olha o Richard, olha o Richard. Ah, para de fazer o bullying comigo, cara. Vai disparar a vez. Vai, eu defesa. Oh, cool. Ai, eu acho que eu errei. Capô. Dá tempo de mais um? Vai, vai, Lucas. Boa, Lucas. Boa. 7x1, nossa. Tu ia acertar, Richard? Deixa eu ver. Cadê você? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É verdade. Não ia dar tempo de ele chegar. Não ia dar tempo de ele chegar, não. Tô na zaga. Olha o gol que eu vou fazer, ó. Não tô, não. Vai tudo junto com a bola. É o último lance. É o último lance. Uh. Uh. Cruce, cruce. Deixa a pé aí, não. Deixa a pé, não. Caiu. Caralho. 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 Quente, 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 quente. Quem foi melhor? Quem foi melhor? Quem foi melhor? Quem foi primeiro, hein? 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 Agora que eu comece, hein? Cara, ganhei até uma toquinha de frutas aqui, ó. Aí, ó. Vai começar outra. Vai começar outra. Vai começar outra. Lucas saiu. Tu saiu, Lucas? Não, tô aqui com vocês, ó. Você saiu. Vai começar. Vai. Você saiu. E aí é melhor. Um, agora eu quero que o melhor seja o Richard. Vai, Lucas. Eu vou passar aqui. Vamos lá. Oh, meu Deus. E eu? Você não quer que seja o melhor também, não? Ai. Tira, Lucas. Tira. Boa, garota. É não, é pra ele bater, ui. Ai, lixo, covarde. Tira, Lucas. Eu errei. Tira. 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 Boa, Richard. Richard é o melhor entre nós aqui, cara. Não, Richard. É pra lá. Boa, Richard. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Tá, eu fui tudo essa assistência, hein, pô. Ah lá, eu ajeitei pra tu. É verdade. Ajeitou mesmo. Eu não sabia que ele tava vindo ali, né, Richard? Eu não sabia. Eu tenho olhos nas costas, eu não sabia. Acredite em mim. Não mentiria. Nossa. Só fazer? Só empurrar? Ah! Que leite! Toma. Nossa, esse cara joga muito. Que que é isso? Toma! Toma, rapaz! Respeita! Respeita, rapaz! Olaço. Primeiro ele defendeu, falei, não, eu não vou deixar esse gol barato, não. O Richard tentando roubar aqui embaixo. O Richard tomou ciscando ali, tá ligado? Escrita de novo. Ah lá, ó. Valeu, mano. Tamo junto, Rafinha. Rafinha falou que é inscrito nosso aí, galera, ó. Ah, é o Rafinha aí, ó, que tava lá. É? Boa, Rafinha, agora todo mundo fez gol. Tá, vai de gol. Tamo junto, Rafinha. Tô, tô indo, hein. Eu vou, eu vou. Tô na zaga, tô na zaga. Aí, ó, um salve pro Rafinha, ó. Pediu salve, tamo salve, mano. Tá salvado. Time, time, volta, Lucas. Calma, tô na zaga, tô na zaga. Tá tudo super bom pra eles. Let's go. Ai. Não, não dá pra ele passar a bola. Ele passou a bola pro atacante. Eu tô na banheira aqui, qualquer coisa é só lançar. Errei, errei. Ei, braga. Errei. Nossa, destruiu o meu ovo. Tô louco, meu. Vamos, time, vamos levar. Ah, Lucas, você tirou a bola de mim, Lucas. Não. Isso não, Lucas. Eu tô batendo, batendo, batendo a barra de porra. Caraca, vai, vou cruzar, vou cruzar. Vai, que comei. Eu tô na zaga, na sobra. Qualquer coisa é só a chamada. Caraca, Richard, como que tu errou esse gol, mano? Ah, isso é ruim, cara. Não, isso a gente sabe, mas como que tu errou o gol? Ah, para com isso. Como que eu perdi esse gol? Porque tava imitando o Richard. Ai. Ai, ai. Nossa, o Richard é o melhor do time, cara. Eita, caraca. Sai. Boa, Lucas. Vai fora, cara. Ah, viado. Nossa. Nada. Ah, não acredito. Tô errou, Lucas. Quase que eu fiz o gol, cara. Aí, ô, Silver. Olha o Rafinha voando. Não, não. Vou cruzar, vou cruzar. Nossa, quase. O Gordinho pegou ali. Tô sem turbo, eu tô sem turbo. Ah, meu Deus. Vai, vai. Deus. Ai. Ai, fica todo mundo brigando com o turbo aqui. Ninguém vai na bola. Vai pra lá. Eu quero um deles, né? Eu e você, seu lixo. Vai, Riz. Peguei um turbo maneirão. Eu errei. Boa, Lucas. Pensei. Eu acho. Ah, vai ser louco. Oi, Richard. Eu tenho que dizer que Lucas Rocks deu uma grande assistência ali, ó. Ele pede desculpa lá, Lucas. É, eu ia xingar. Será que eu vi que foi ele? Vai, vai. Nossa, que golaço. Pabe que não. Ah, Fih, eu não sabia o Lentão, meu Deus. Caraca. Batei aqui, ó. Bateu, cruzou. Pegou. Que golaço. Ah, não acredito, velho. Que golaço. Caraca, velho. Que raiva. O Lucas tirou o gol de mim. Como é que é que aconteceu, tá cajando? Boa, Richard. Mano, que céu. O gol deles agora tá bendito, hein? Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Ah, não acredito, velho. Que golaço. Que golaço. O quê? O Riz de primeiro. Rattrick. Rattrick. Olha o gol que... Ah! O Robert, Robert. Eu acho que é melhor mesmo parar com essa mania de quem tá ganhando tem que gravar. O Braga tá tentando esboçar uma reação aí, só que não tô escutando direito. Vai, 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 vai. Galera, não foi porque eu pedi porque o Richard tá em primeiro, né? O Lucas é um... O Richard é um cagão mesmo. Vai, vem. É pra me dar. Parar com essa mania de quem tá gravando isso. É, tem que parar com isso aí nos teus vídeos. Nossa, Lucas, pelo amor de Deus. Eu estou tentando tirar a bola. Ah, meu Deus, chapinha, sai por fora, rapinha. Se liga, se liga. Vamos a parar, Felipe. Toma, toma, toma esse presente. Lucas, seu lixo. Cara, velho, esse Lucas, pelo amor de Deus. É, ele já tirou gols hoje. Ele já rolou, não, já atrapalhou três gols, meu. Toma esse daí, ó. Três gols? Pode parar. Ah, quase que o cara tirou ali também, velho. Só que eu tava lá, né? Porra, que eu fiz? Eu fui fazer o gol. Ah, verdade, você foi fazer o gol. O Braga, o Braga não veio uma bola, cara. Não, mas o Braga do time deles é o que mais joga, cara. Não tô dizendo que você é ruim, tá, rapinha? Quando você tiver vendo esse vídeo. O Braga. Tira essa bola. Tira essa bola, velho. Ah, cara, não vou deixar ninguém fazer gol, não. Boa, galera. Olha lá, vencedor, laranja. Ganhamos duas, cara. Rapit, olha. Agora eu fiquei, eu acho que eu fiquei em último lugar. Fiquei em último lugar dessa vez. Não é da primeira, eu carreguei. Quem ficou em primeiro agora foi o Richard, beleza? Ah lá, mas quem é o melhor? Quem subiu de elo aí? Quem subiu de elo de novo? Isso é bom mesmo, hein? Parabéns, parabéns, parabéns. Beleza, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O link do canal do Lucas e do canal do Richard tá aí na descrição, beleza? Os dois primeiros links aí. Manda um salve aí. Valeu, galera. Salve, galera. É nóis. E um salve pro Rafinha, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Salve, Rafinha. Falou, valeu. É nóis. Fui. Tchau, 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 tchau.